E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste Dei o último dia, até o vídeo de hoje tá top, é aquela parada que vocês curtem demais Hoje eu vou abrir as 4 caixas mais importantes que existem no jogo Nós vamos lá no saguão, abrir os 3 caixotes lá, eu abri na minha conta 2 E eu agora vou tá abrindo a minha conta 1 E vou tá buscando o disquete, a coordenada, nós vamos em busca de armas, projetos, vários itens top Vamos com tudo, vamos ver o que a gente tem aqui Eu vou fazer invasão também, o próximo vídeo dessa conta aqui vai ser invasão Tem que fazer, tem que pegar essas 4 torretas aqui, é fácil pra gente, beleza? É fácil demais, tá? A gente vai no terceiro andar, mata a torreta Invade o quarto andar, pega a torreta e vai embora, tá? Vamos dar um mijão aqui pessoal, vamos dar um mijão aqui Beleza, vamos aqui, aqui Opa, não é pra abrir o carro não, é Mija aí na parede aí, no cantinho, no sapatinho O canal 2 tá aí na descrição também, tô postando notícia aí Brevemente gameplay de Free Fire, tô dando uma jogadazinha aí com a minha filha Pra aprender que o jogo é carne de pescoço, tá? Pra qualquer um, tem que ter uma habilidadezinha ali, né? E o tubarão tá pegando a manha Tem o jogo Creative Destruction, tá? No canal 2 O primeiro link na descrição, corre lá e que você vai se amarrar Tô trazendo só notícia top aí de Free Fire, beleza? Beleza, vamos pegar nossa motoca aí, ó Vamos pegar nossa motoca aí Show de bola, vou botar um dirigir aqui Beleza, tô focando mais na minha conta 1 Na minha conta 2 Essa conta aqui, eu tô só invadindo o bunker, tá? E dando as farmadinhas de leve, tá? O bunker, eu não tô deixando passar Porque o bunker, pessoal, não pode deixar passar Tem que ir sempre que abrir o bunker Tem que ir, ainda mais você se for leve ou alto, tá? Eu já chego arregaçando tudo Porque já tô com armamento de invasão E já tô parada aí todinha, né? Tô com um armamento maneiro Mas você que tá começando agora Tem que fazer umas cautelazinhas Quando eu não tô gravando a invasão aqui no bunker Eu vou mais de boa, tá? Foi o que eu falo sempre Em duas horazinhas aí Eu termino de limpar o bunker Mas aí eu vou, almoço Faço uma paradinha aqui, uma paradinha ali Sempre vou no miudinho, no sapatinho, beleza? Então vamos lá Vamos invadir aqui, ó, pessoal Vamos invadir aqui, ó Vamos pegar aqui a senha aqui Deixa eu ver aqui qual é a senha Vai a 7466 Tomara que seja isso daí, ó 70, 4, 66 Aí, pra quem não sabe a senha Show, show Vamos entrar aqui Vamos invadir com tudo aqui A violência total Aqui vai ser tudo nosso, pessoal Tudo nosso Brota o like Os dois vídeos de ontem Foi extraordinário Vocês ainda arrebentaram aí Pô, o tubarão tá felizão mesmo Show de bola, tá? Beleza Show de bola Chegamos aqui, ó Já vamos começar a abrir esse caixote aqui Fica que a gente está abrindo os caixotes todinho Beleza? Está abrindo os caixotes todinho aqui Opa Ah, depois a gente abre essa parada aqui Beleza? Depois a gente abre essa parada aqui Vamos lá Vamos sapecar esse candango aqui, tá? Vamos sapecar ele aí, ó Show Arranco o cucurucu dele Beleza? Show de bola Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui, ó No miudinho, no sapatinho No miudinho, no sapatinho A bancada aqui, ó Pessoal Posso trocar seus projetos Safado Safado Porque é complicado trocar os projetos aqui, tá? Pessoal É complicado trocar os projetos aqui Beleza? Completamos aqui Mas eu vou botar esses skins aqui A gente vai sempre colocando, né? Sempre colocando as reputações aqui Quando a gente invade com violência, tá? Já vamos Já vamos colocar aqui nosso disquete aqui Show de bola Beleza Boa, garoto Boa Já tem a coordenada no mapa aí Vamos lá Vamos lá, no miudinho Vamos matar logo esse zumbi aqui Que a gente Aproveita e toma um banho aqui, tá? Pessoal Aproveita e toma um banho aqui Beleza Já arranco o cucurucu dele aí, ó Show Ih, rapaz Tubarão tá Tubarão tá nervoso Vamos tomar um banho aqui, né? Pessoal Um banho, um banho, né? Vamos lá Tomar um banho aqui Uma duchazinha Será que tem um zumbi aqui em cima, pessoal? Que pode estar jogando shampoo? É Aquela trollagem que a galera faz na TV Já pensou? Uma paradinha dessa daí Vamos ver se tem alguma coisa aqui Nunca mais abrir essa parada aqui, pessoal Vai que eles colocaram alguma coisa diferente aqui Depois que Atualizaram o jogo, né? Pode ser, né? Vamos lá Vamos lá Vamos Vamos Sapecar geral aqui Sapecar geral aqui Porque aqui a cobra fuma Beleza Ai, parte no meio Ih, 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 moleque Que isso Top demais Top demais Agora vamos pegar esse candango ali Beleza De boa Vamos lá Ai, a cabecinha dele Olha lá Caraca, é muito sangue Caraca, o sangue varou a parede, pessoal Olha aqui Que isso, moleque Que maldade, tuba Olha lá, bateu Pensei que ia pular aqui pro outro lado Aí ia ser top Se pula pro outro lado aí Malandro Ia ser carne de pescoço Arranca ele Arranca ele Ai Pega aí os kitizinho dele Pega os kitizinho dele Beleza Depois a gente vai pegar aqui Ó, tem essa lixeira aqui Caraca, moleque Pô, quero Tomara que venha coisa boa lá na coordenada Lá, vem um cachorro, tá? Pegamos tudo aqui Aquilo nojeira Pegamos lixo, pessoal Pegamos lixo aqui Show de bola Vamos lá Vamos abrir aqui Sem enrolação Tá, pessoal? Hoje eu Hoje não, né? É, eu tô gravando no mesmo dia Mas tô postando um dia diferente Consegui a roda da moto Consegui um arsenal Brilhante, pessoal Brilhante mesmo Show de bola Jogar essas paradas pra cá Vamos jogar essas paradas pra cá Beleza Essas armas que eu tenho Carvão aqui Beleza Carvão Não lembro ter deixado carvão aqui não Acho que tá maneiro Vamos lá Abre aqui, ó Opa Um A12 E aqui qual foi a arma mesmo? Caraca E tá Tá bonito, hein Que filho Tá bonito, hein? Tô curtindo, hein? Vamos agora nesse aqui, pessoal Vamos nesse aqui Show de bola Opa Não veio nada de moto, tá? Não veio nada de moto Esse aqui Ih Que caixote fuleiro, cara Aqui dá uma olhada As armas foi top Uma silenciadora Só não tem a mira, pessoal Só não tem a mira Mas ela é top Olha isso Caraca Mas aí não veio uma peça de moto aí Beleza Pelo menos não mandou pra mim Vai mandar pra vocês, tá, pessoal? Esse é o bom da parada aí Não manda pro Tuba Mas manda pra quem não tem Hoje eu consegui a roda da moto Na minha conta principal Na minha conta 2, aliás Tuba Ao invés de ficar confundindo a bola aí Tá Vamos lá, pessoal Brota o like aí, pessoal O like é muito importante nesse vídeo, tá? Muito importante mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Na moto Toca aí Beleza Show de bola Vamos que Vamos que a cobra vai fumar agora Pô, a gente precisa daquele forno de fundição refinado Entendeu? A gente precisa mais dele, pessoal Show Ih, aqui um do lado do outro Vamos aqui na caixa de ajuda Aquele forno de fundição A gente tinha que ter dois fornos de fundição Dou mais, tá? Porque é muito demorado Pra tu conseguir fazer uma barrinha De aço E derreter ela, cara Tá complicado Eu... Eu tô com pouco tempo aí Que eu tô jogando em duas contas Trabalho, pá Aí tá complicado, tá, pessoal? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pegar logo essa Vamos pegar logo essa aqui, ó Vamos só pegar logo esse otário aqui Toma Afunda ele Afunda ele, tuba Afunda ele Hi, hi, hi Quero ver arrancar o cucurucu Ai, ai É muito sangue, mas Esse jogo tá Quebrou Quebrou no... Vamos aqui Aqui a gente vai falar logo boladão A gente vai pegar uma glockzinha aqui Quer valer? A gente vai pegar uma glockzinha Olha só Olha o que eu tô falando pra vocês, hein Vamos lá Vamos lá Uh, pegamos um facão Todo mundo sabe que o tubarão se amarra no facão aqui, né? Pega aí, ó Pega aí Show Vambora Vamos meter o pé Vamos meter o pé aqui Vamos direto pra nossa caixinha Vamos de moto Vamos sair de moto aqui Pra parada ficar top Pô, tio Aqui tem uma parada de você invadindo com a moto, né? Cair ia ser top demais Se acontece isso Ia ser lindo demais Quem sabe Quem sabe no futuro Ó, vendedor, hein, pessoal Não pode deixar Caraca Os eventos todos Vem pro tubo, hein? Não pode deixar de pegar o vendedor, tá, pessoal? Não deixa de pegar o vendedor É muito importante, beleza? Depois eu vou dar um pulo no vendedor lá Pra gente poder estar juntando lá Pra gente poder abrir aquelas caixas de Aquelas caixas de Que o vendedor Que tu troca com o vendedor, né? É muito importante, né? Muito importante mesmo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Que eu quero pegar essa parada aí Eu vou pegar e vou encerrar o vídeo Com um cachorrinho ali E, ó Vou ter que matar esse zumbi todinho Que eu tô com maldade Tô com maldade nele Eu quero matar todos eles Ah, o gordão veio, né? Se eu soubesse que esse palhaço ia vir Eu não tinha Não tinha ido no zumbi fraquinho Tinha ido nele Ah, o braço e a perna Um pra cada lado Isso aí, tubo Isso aí Crueldade na missão Crueldade na missão Vamos pegar logo aquele candango ali Tomara que não seja em ficar Putz, grilo, pessoal Ih, mas tem um cachorrinho Tem um cachorrinho Hi, hi, hi Ah, moleque Dei mole, cara Eu voltei com o boneco Beleza Vamos lá Vamos trocar aqui pelo facão O facão tá quase cheio, hein, pessoal Quase cheio Interessante Beleza Esse facão aqui foi top, hein Esse facão aqui foi top Vamos matar esse zumbi todinho aqui Pega aí, ó Show Cachorrinho ali, ó Só esperando o papai dele O cachorro Hi, hi, hi Caraca É a safada, né? Show Show Na minha conta 2 Eu tô achando bastante cachorro Porque eu tô jogando direto, né, pessoal E eu tô deixando meus cachorros no chão Então lá eu tô evoluindo bastante os cachorros Porque Eu quero fazer o bug, né? O bug pra conseguir Vamos lá, vamos lá Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar nosso cachorrinho aqui Tinha um bug, lembra? Que tinha um bug de Rapaz, aqui a gente tem que ir rápido, pessoal Tem que ir rápido aqui Tem uma pedra ali, ó Vambora, vambora Vambora pra nossa moto ali Jogar essa parada em cima da moto Tá de boa porque a gente tá com vida pra caramba ali Qualquer coisa a gente enche catadura ali Vamos que vamos, tá, pessoal? Vamos que vamos Iiii Joga em cima da moto aí, pessoal Joga em cima da moto Beleza Será que vai vir coisa boa aqui? Boa Boa Vamos lá Vamos lá Show de bola Galera, é o seguinte Eu vou encerrar nosso vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Valeu Tomo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau